e eu vim mandar um salve para tropinha que tá chegando no meu canal se você se inscrever e deixar o like eu deixo você pegar no meu Bilal é uma coisa aqui entre os frutas versus liga LBS vou ver isso aqui o estudo é liga LBS, Dom da Gilda diz ter se prejudicado mais uma vez, quero minha vaga coisa boa, tropinha quer ganhar dinheiro rápido para você tá recarregando, não, ninguém quer ganhar dinheiro rápido, todo mundo quer se fuder trabalhando, baixa e ganha dinheiro, link na descrição, vai dar o cu tá, quem não se lembra, os frutas ganhou acesso para Elite, da Season 2, LBR, mas na época não foi dada a vaga, e eu lembro disso aí, hein, eu lembro dessa porra aí, hein ficou, a cidade que vale a Season 3, a vaga seria deles, Elite, mais uma vez isso não aconteceu, vejo o desabafo dele, hum, tá, não vou ficar além dessa porra não ô, ô Teclips, começa a ler essa desgraça aí, seu filha da puta, preguiçoso eu não vou ir, marcou eu ainda na desgraça, ainda lá os trutos ainda marcou eu a lenda, mano, isso aqui não adianta me marcar que eu não vejo, e se eu ver, mano, eu não mando pra ninguém então marca o pessoal de clipada que aí eu reajo, tá ligado xiii, marcou a lenda, hein segunda-feira 19, o dia da verdade meu amigo Zé Carlos, boa noite, tudo bem, doutor Laércio, eu estive olhando aqui doutor Laércio, a lenda a situação, e conversei com o Gustavo também, é, nós precisamos executar esse acordo aí, viu a gente executando, entramos com a ação de execução do acordo ele marcou, ah, mentira, ele marca a polícia federal, não, isso é mentira, você tá de brincadeira comigo ah, onde tá a polícia federal, mentira, ele marca a polícia federal, não, você é doente, é, deixa eu ser mentira o que? marca a polícia federal, ah, tem condição não, mano, ele marcou a polícia federal, ah, eu vou ver aqui agora polícia federal, existe, existe o Instagram, ah, tem condição não, mano ele marcou a polícia federal, mano né, é, correta, é, agora, um detalhe, tu sabes que, é, nós estamos em feriado e carnaval, né, por mais que não tenha ele marcou a polícia federal, louco fecha carnaval, mas o fórum mesmo, a justiça só volta a funcionar quinta-feira e aí parece-me que tu tem um prazo aí de início, né, dia 14, e a tua intenção era de paralisar o campeonato que realmente, bom, pediu uma liminar, né, a gente pediu uma liminar para a polícia federal de novo, mano porque o campeonato não pode começar sem a sua presença mas o que ocorre, é que a gente não tem juiz não, só a polícia federal veio, nossa, eu vou nesse caso aqui, vai direto na casa do cara, foi você que me marcou, foi, bora lá, bora aí seria o caso da gente entrar, preparar a ação da entrada, pedindo a liminar e na quinta-feira que eu vou ter, tentar falar com o juiz né, seja por whatsapp ou por e-mail, ou audiência virtual aí, meu irmãozinho, infelizmente é essa a realidade, quanto o valor e também é ofegante o homem uai, uma história que não fala nada, mas que porra, é essa que miséria de história é isso eu não vou marcar ninguém, eu não preciso marcar ninguém mas já marcou todo mundo, ih rapaz, ele tá puto, hein não dá até de chorar, porque quando eu vejo alguém chorando, meu olho enche de lágrima, tá ligado é porque eu tenho algum problema no olho, mano o cara tá puto quem é meu seguidor, antigo sabe que eu, que eu, eu nunca precisei de hype nunca é, aos trutos cara, tudo que eu conquistei foi jogando free o trem ficou sério agora, hein, negão o trem ficou sério agora, hein por que que eu não posso chegar na elite, pô todo campeonato que eu chego na elite, tem uma confusão, pô toda vez eu sou enganado, pô só porque eu sou pobre porque o menino não tem dinheiro, porque eu não tenho dinheiro pra sustentar ele porque a gente não tem stream a gente não pode chegar onde nós quer, por que destruindo sonhos, rapaz eu construí essa guilda, pô, eu tinha 20 reais no bolso, pô, eu tinha 20 reais no bolso, pô eu não vou precisar marcar ninguém quem me conhece sabe, eu tinha 20 reais no bolso, pô isso pra mim virou uma rotina, tem 3 anos que eu não vivo mais nada eu chamei minha mulher pra passar 2 dias de carnaval eu cheguei hoje quando eu cheguei aqui, a primeira notícia que eu tive foi dizer que eu tô em acesso cara, como é que eu fui campeão de acesso, eu tô no acesso de novo, pô o Skill parou de jogar o Pelézinho parou de jogar pô, eu perdi dois jogadores sensacionais os cara tava com depressão e tudo o pessoal acha tô brincando, mas a gente sabe que é o seguinte, mano eu não sei como é que é, né vamos ser o outro lado da história mas vamos colocar que esse lado é verdade vamos colocar que esse lado é verdade o cara chega na... o sonho dos caras é jogar o Elitezão, tá ligado? o cara chega duas vezes, chega lá e não consegue jogar se estão fazendo alguma coisa pra tirar a guilda dos caras é vacilo, tá ligado? é muito vacilo é uma coisa assim que acaba prejudicando realmente a gente fala, ah, o cara chorando pra dar hype pode até ser, pode dar um hypezinho, né mas com certeza o cara sente isso porque o cara que vive essa porra o cara quer chegar em algum lugar, tá ligado? e se ele chegou na porra ali ele batalhou pra chegar pô, ele tem que conseguir jogar a parada então é muito vacilo aí se realmente isso for verdade eu acho que eu quero o hype cara, eu não quero o hype não pô, eu só quero que essa... só lembrando quem tá assistindo esse vídeo aí no YouTube ele não quer hype se alguém for dar hype pra ele lembra que ele não quer ele não quer eu quero um hypezinho eu faço live na NIME TV live na NIME TV eu tenho meu Instagram me segue lá vem pra NIME TV todo dia eu preciso de um hype pelo amor de Deus eu preciso se não o bicho vai pegar eu preciso urgente urgente não, se ia dar hype pra ele não traz o hype pra mim ele não quer eu quero traga pra lenda que isso acabe isso aí só precisa acabar essa bandidagem tá feio tá feio mano, é porque sim os caras fazem camp pra quê? pra dar hype, certo? pra ter público então assim se eles veem a guilda como uma guilda que não que não dá público mano eles não realmente eles assim né entre astros não iria querer que jogasse mas tem muita guilda que não é tão conhecida senão ele tá jogando elite só que assim não sei o que que tá acontecendo com a guilda dos caras aqui eu tô certeza que o Brasil não vai me ver eu não quero que nem cara o Brasil já me viu uma vez muita gente vai dizer cara esse cara de novo pô então não vai rir dizer esse cara que é hype cara não quero seguidor não pô não quero dinheiro não quero nada dinheiro eu quero seguidor é assim eu só queria minha vaga só só isso por que que eu venho aqui eu vou ganhar minha vaga como se o cara promete assina o contrato foi presa dizendo que vai dar minha vaga no dia diz que eu tô na sessão de novo tá entendendo tem lógica eu vou viver minha vida todinha eu vou viver assistir o sonho ver minha equipe joga um presencial ou um campeonato grande eu vou ficar bem aqui toda a vida não não tem o pobre não tem direito ter uma vaga nela por que que o pobre não tem direito e não tem a pena de mim não eu tô gravando isso aqui não é pra ter pena de mim não eu tô pena não eu tô pedindo em 55 milímetros que eu vou escolher sem guilda e vai ficar sem guilda que tem um sonho que eu pague campeonato há 3 anos pra eles pra não pedir a ninguém eu não quero ter pena de mim não só que o que eu quero é justiça 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 que isso é roubo isso é roubo tá puto então nesse caso eu já fiz o convite a todos tá já já estão que já estão nessa liga pra essa liga ficaria muito difícil fazer mas pra próxima dessa mesma elite eu faço sem problema e a próxima vai tá muito melhor que essa porque muito provavelmente a nossa próxima vai ter uma presencial então vai ser muito melhor pra ele também é só falar pra ele que assim se for verdade é muito vacilo vai ser a mesma elite vai ser a mesma season ele não vai tá aqui na 2 mas ele vai tá na 3 tudo bem é muito vacilo mano é mas isso aqui convida com um direito direto a vaga fora em tempelo de ir atrás de seus direitos iiii tia vai ter um pix aqui é é foda mano se tudo for verdade é um vacilo do campeonato que não dá um apoio pros caras então é mano passado deixa eu ver o que temos pra hoje tudo bem